Bom, antes de começar, eu queria dizer o seguinte, a EPU vai dar uns brindes amanhã, vai sortear um brinde, então no final da apresentação eu vou recolher o nome de vocês, que amanhã vai fazer um sorteio e a gente vai dar uma camisa ou alguma outra coisa. E a segunda coisa é, eu vou falar, explicar e tal, tudo mais, ou passar por cima, explicar a história do drone e tudo mais, e no final eu vou abrir 10 ou 15 minutos de pergunta e depois explicar para vocês como é que a gente vai fazer o esquema de assinatura e tudo mais. Beleza? Bom, então eu vou explicar para vocês a diferença entre drone, vant e RPA, que é extremamente importante, tem muita gente que não entende o que é. Mas é um conceito não muito complicado, é tranquilo de entender. A história do drone, que é importante também, a galera não sabe de onde que ele veio, e é uma coisa que, tipo assim, ninguém normalmente acha que veio do jeito que veio. Documentação, que é outra coisa que gera bastante dúvida, até porque às vezes você tem que pagar, às vezes você não tem, então isso acaba gerando bastante dúvida na galera. Interface de usuário, como é que um piloto de drone vê, sabe o que está acontecendo, porcentagem de bateria, distância e tudo mais. Também, passar pela tabela de comparação, vocês vão ver mais ou menos o que os drones da DJI, que são os que eu, no caso, que eu uso, né? Então, já conheço um pouco mais. O preço deles e também, entender ali o que cada um faz, até porque a DJI é a marca que, para a galera que acaba fazendo o uso profissional dele, para fazer filmais e tudo mais, é o mais escolhido. Então, a linha ali de Phantom, Spire, Mavic Pro, eles acabam sendo os mais escolhidos, até pela facilidade e pela qualidade. Tanto que a DJI se autodenomina a Apple dos drones. Também, vou mostrar para vocês a área de atuação, que é vasta. Vou estar mostrando bastante, bastante áreas que dá para atuar, dá para você ganhar dinheiro. Mas, ainda assim, vai ter, com certeza, mais coisas que você possa fazer com ele mais futuramente. Tinha uma palestra, se não me engano, acho que do Mauro ou Marcos Simões. Ele falou umas coisas interessantes hoje, mais cedo, que eu não sabia, inclusive, comentei com ele. Ele falou, não, cara, põe isso na palestra, vai ficar bacana. Queria até agradecer ele, professor da Uneb, inclusive. E depois, os devidos agradecimentos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Molinário Ramos, tenho 22 anos, nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada de Ribeirão Preto, mais conhecida como a cidade do Chopin, do Pinguim lá, bastante famosa. Sou fascinado por videogames desde criança. Isso me fez concluir, no final do ano passado, a Faculdade de Design de Games, pela Universidade de Uembe Morumbi. Inclusive, fui pioneira nesse curso aqui no Brasil, trazendo o curso em 2006. E sou praticante do drone modelismo. Desde janeiro foi quando eu comprei meu drone, e comecei a entender, buscar saber o que é, como funciona, e as usabilidades dele, e estou trilhando um caminho aí no drone modelismo. Bom, a principal coisa é vocês entenderem o que é o drone, o Vant e o RPA. Primeiramente, o drone, na verdade, ele é um nome genérico, ele é um apelido carinhoso que ele foi dado nos Estados Unidos, porque, em uma tradução livre, seria zangão ou zumbido. Não sei se vocês tiveram a oportunidade ali embaixo para ver, mas ele faz um som muito característico mesmo, parece uma abelha voando, fica zunindo ali. E foi através disso que veio esse apelido carinhoso. Temos os Vants, que, inclusive, ele é uma tradução de um acrônomo para UAV, que seria veículo aéreo não tripulado. Quem jogou Call of Duty aí deve conhecer. No jogo, no caso, quanto mais você matava, você ganhava pontos e podia usar. Ele é um equipamento bélico, ele é usado pelo exército. Então, mais para você ver fronteiras e tal, se tem alguém que está tentando passar, você usar ele em equipamento para soltar tiro, bombas, se você, inclusive, achar, procurar na internet, você vai ver. Normalmente, ele é uma câmera preta e branco, então, tem uma pessoa controlando ele, duas ou três, e outra pessoa que vai mirando ali na câmera. Então, são duas, três câmeras para bomba ou, então, para tiros. E ele é usado basicamente para isso. Temos aqui o Hermes 450 e o Hermes 900, que são da Força Aérea Brasileira. Até onde eu precisei, só tem dois desse Hermes 900 e um Hermes 450. O Brasil estava com o projeto de criar o próprio Vant, brasileiro, mas acabou não dando certo, infelizmente, porque seria um grande avanço, mas, infelizmente, não deu certo. E eles, se não me engano, vêm da França, eles são importados da França. E temos os RPAs, que a galera conhece como drone. São os aeronaves remotamente despilotadas. Você tem, normalmente, um piloto que controla através, seja de celular ou de controle remoto, vocês podem ver aqui, computador, joystick, tem várias formas de você controlar. Inclusive, agora, tem o chamado Self-Drone, que é esse aqui, uma das versões menores da DJI, que é o Spark, que agora é chamado de Self-Drone. Ou seja, você não precisa nem de controlar ele remotamente. Você dá dois cliques, ele reconhece o seu rosto, sobe, você faz alguns sinais, consegue tirar uma foto, consegue gravar um vídeo. Tudo só remotamente ali, só por sinais. E tem também a subcategoria do VANT, que é chamada de aeronaves autônomas. No caso, aquela ali no canto, como a gente pode ver. Essa aeronave é um protótipo, eu não sei se já foi produzido, se está em fase de testes, japonesa ou chinesa. E, infelizmente, no Brasil, apesar de a gente não ter essa tecnologia, então é passivo de entendimento, que elas são proibidas. Então, você não pode, por exemplo, uma pessoa normal, pilotar... Pilotar não. Usar esse tipo de aeronave, porque elas são todas traçadas. Você traça rotas por elas, então você coloca a rota onde ele tem que ir, e ele faz esse serviço automaticamente. O VANT, no caso, faz um serviço parecido, porém, a diferença é que o VANT, ele é do Exército. Então, você tem essa querona ali, que você pode usar ele no caso. Bom, a história do drone é o seguinte. Os primeiros drones foram fabricados, mais ou menos, na década de 60, porém, só na década de 80, que ele foi começar a ganhar força. Mais ou menos, em 1977, o Exército americano estava tentando produzir um drone, um VANT, no caso, que não deixa de ser um drone, e acabou que estava tendo vários problemas, porque, primeiro, você tinha que usar 30 pilotos. Segundo, que ele só ficava poucos minutos no ar, e, terceiro, que a cada 20 horas de voo, ele caía. Ou seja, você tinha que ter manutenção, tinha que reparar, e isso estava inviabilizando, porque como é que você poderia, por exemplo, levar o VANT de um país para outro para fazer ataques aéreos? Então, não teria como, não tem como fazer isso em questão de minutos. Você teria que ter várias horas, vários minutos, enfim, para fazer isso. Foi quando, nessa época, um israelita chamado Abe Kering foi para os Estados Unidos e deixou a sua marca nos Estados Unidos. Então, ele que criou o drone mais conhecido nos Estados Unidos. Esse drone que você tinha que operar com 30 pessoas era chamado de Áquila. Então, veio o Abe Kering. Então, ele foi e criou lá na sua garagem em Los Angeles a Leading Systems. Então, ali dentro, ele e mais dois ou três engenheiros acabaram fazendo o protótipo Albatros. Ele foi feito por fibra de vidro e compensado de madeira e também motor de dois tempos, que era muito utilizado nos karts. Se não me engano, até hoje. O projeto dele deu tão certo, mas tão certo, que ele conseguiu operar só com três pessoas, esse VANT, e ele teve, no primeiro voo, uma autonomia de 56 horas. Ou seja, coisa que o Exército ficava ali em questão de minutos, ele conseguiu, o negócio ficasse 56 horas. Ele ganhou tanta, mas tanta, mas tanta visibilidade que ele acabou chamando a atenção do DARPA, que é uma pesquisa ali, um centro de pesquisa de defesa que mexe com esses negócios de produto bélico e tal. e, através desse desinvestimento, desse DARPA, ele conseguiu fazer o Amber, que é aquele ali em cima, e, posteriormente, ele chegou no Predator. O Predator é bastante conhecido, principalmente para quem vê muitos filmes de exército, com as coisas mais novas. Ele é bastante característico, a foto dele. Se você ver bem, parece um caça, só que, logicamente, ele não é pilotado, não é tripulado. Como você pode ver ali embaixo, ele tem as metralhadoras, o que faz ele ser bem característico mesmo de um anti-bélico, um armamento bélico. A questão da documentação, que muita gente, muita gente mesmo tem bastante dúvida. Eu entro em vários fóruns para ver vídeos e todo mundo sempre faz as mesmas perguntas. É um processo que exige uma certa tensão, principalmente se o seu drone você compra ali de fora, seja dos Estados Unidos, da China, enfim. Porque esse serviço, ele meio que regulamenta as comunicações por radiofrequência. Então, às vezes, o seu drone, você está mexendo ali com ele e tal, pode interferir, por exemplo, num avião que você já está passando, num helicóptero por perto, e pode acontecer um acidente seríssimo. Então, você precisa fazer essa homologação até mesmo para você poder trabalhar com ele. Esse aqui é um exemplo de homologação. E aqui é um exemplo de selo. O meu aqui, no caso aqui, ele tem, seria esse selo, que ele vem aqui no canto. Mas, no meu caso, o drone já foi homologado no Brasil. Então, quando eu comprei ele, ele já veio homologado. Caso você importe um de fora, você vai ter que fazer o processo de homologação. Você vai pagar uma taxa de 200 reais, você vai mandar vários documentos. É um processo demorado. Demora aí de mais de 20 dias, entre 20 e 40 dias. E depois de liberado, você tem que imprimir um selo da Anatel. Você deve ter visto já, no telefone de vocês, que eles fizeram antigamente, tinha um símbolo da Anatel. E você cola ele, tanto no seu drone, quanto no seu rádio controle. Isso se você usar o rádio controle, porque tem a opção de você usar o celular. Nada muito diferente do que acontece nos celulares da gente. Porque a gente também tem esse símbolo da Anatel. Todos os celulares, alguma coisa que emite rádio frequência, precisa de ter esse selo. Esse já é o mais simples, mais rápido e é gratuito. Ele é praticamente, fazendo uma comparação assim, bem básica, uma carteira de motorista. É através dele, que você vai ter, digamos que você está hábil, para pilotar o seu drone. Apesar de você não ter que pagar nada, e é só você mandar alguns documentos, isso significa que você lê o que precisa fazer, e pelo fato de você ter lido, você já sabe os cuidados que você tem que tomar. Entender as regras de, quando você for gravar, você tem que, por exemplo, usar um drone sem a hélice nos cantos, próprios, você tem que manter uma distância de 30 metros de pessoas, você tem que manter distância, por exemplo, em cidades que tem prédios a 100 metros de distância, tanto na vertical, quanto na horizontal. Você não pode subir a mais de 120 metros, porque a partir disso já é passagem de avião, de helicóptero, a não ser em cidades mais afastadas. Você consegue subir, já vi relatos de gente subindo até 500 metros, mas é perigoso, até mesmo por causa de pressão e tudo mais. Temperatura prejudica o drone. E o último passo, terceiro, seria você se cadastrar no DCA e no Sarpas. Esse órgão, ele faz a regulamentação do espaço aéreo. Ou seja, quando você quer pilotar, principalmente, se você vai fazer o uso profissional do drone, você tem que ter, tem que fazer esse pedido, e você tem que estar habilitado para você poder usar o seu drone. Por quê? Porque quando você faz esse pedido, eles lá no DCA e no Sarpas, eles meio que, se tiver algum avião, um helicóptero passando por aquela rota, eles meio que refazem a rota. Eu acho que tem alguns casos, como por exemplo, lá, quando você entra no site, você vai ver que tem um mapa, que se tiver aeroporto, ou heliporto por perto, ele já mostra em uma área de, acho que entre 1 a 3 quilômetros, vermelha, que você não pode passar por cima. É por aquilo que eu falei, imagina uma aeronave acabar pegando o seu drone. Não o fato de fazer alguma coisa para o drone, porque se destruir o drone, é, digamos assim, normalmente menos ruim do que um avião cair. Pode acontecer, já teve relatos, inclusive, de helicópteros que pegaram o drone, ou aviões que passaram na turbina, e acabou destruindo, e caindo. Aqui um exemplo de interface, é aqui que nós, drone modelistas, vimos tudo o que está acontecendo. Então, você tem a câmera do drone, que você vai ver o que está acontecendo. Você tem o modo de voo, se ele está em modo GPS, se ele está em modo ATTI. Esse modo GPS é basicamente o seguinte, quando você está em modo GPS, o seu drone fica estabilizado. Ou seja, ele fica ali paradinho, se você pode jogar ele para o lado, ele vai voltar. No Phantom, isso é mais comum. Nesse aqui, ele vem voltando bem devagarzinho, mas ele vem. E o ATTI, ele só vai ter no máximo 10 metros de altura, e você não tem estabilidade. Ou seja, se você colocar muito para o lado, ele vai, ele vai indo. Você tem que ter o controle ali na mão, enquanto a parte do GPS, não. Você tem o número de satélites ali em cima, 20, quanto mais satélites, melhor. Você tem a postagem da bateria, no caso ali temos exemplo de 70%. Você tem o mapa para você, que você vê a distância que você está do seu drone, ou até a distância que ele está indo. Então, você consegue ter uma visibilidade por aqui. Você tem os modos de voo, porque o drone, você não só pilota ele, você tem alguns outros modos, como por exemplo, você consegue fazer com que ele faça um 360 em você, ele vai subindo. São vários modos de voo, e você consegue controlar eles por aqui. Você tem informações da câmera, como o shutter, a ISO, se ela está em 1080p, se ela está em 4K, enfim. Você tem a velocidade que ele está, a distância que ele está de você, a altura. Então, tudo você vai encontrar nessa HUD, nessa interface. por mais que vocês veem e falem, tipo, caramba, quanta coisa. Depois de umas 5, 6 voltas que você der, você já está acostumado, e é de boa. Aqui tem uma tabela de comparação, como eu falei, eu trouxe aqui os da marca DJI, que são os que eu conheço. Então, você vê que a maior disparidade vai ser no preço, no tempo de voo, e na distância que eles percorrem no máximo. No caso, você vê, por exemplo, para você ter um drone Spark, o combo dele, que a gente vê em mais bateria, uma bolsa e tudo mais, vai sair em média 2.600. O MyVicAir, que lançou agora no começo do ano, vai sair 5.000, o outro 5.500, o Pro, por exemplo, eu vi na internet, o Phantom Pro, esse preto, ele já via ele por 11.000, 10.000, então é uma brincadeira que sai caro. E normalmente, quanto mais, melhor você pega o seu drone, mais coisas ele faz. Então, por exemplo, o Pro realmente é para quem quer uso profissional. Além dele, ainda tem um Inspire, logicamente, que é na casa dos 20, 30.000, e ele mais é utilizado para gravar corridas de nascar, os caras usam ele tanto, que é um cara pilotando e o outro filmando. Só que aí já, já o que é mais, além do profissional, o profissional que trabalha com drone, para fazer filmar, mas o Phantom Pro já é o top, assim, para ele. Consegue filmar em 4K, tem um Tachibu, é boa, enfim, tem os três eixos, vários câmeras ali, tem infravermelho, para não bater, ele mesmo já vê a distância máxima que ele pode ir, então é o melhor. bom, agora, na área de atuação, é vasta, mas é tipo, bem grande mesmo, onde você pode trabalhar com drones. Como eu falei no começo, vão vir coisas que a gente vai descobrir mais para frente, vão ter áreas novas, mas eu trouxe aqui bastante para vocês verem, que dá para ganhar dinheiro, inclusive, e são algumas das áreas, que a gente vê em relatos do dia a dia. Esse aqui da Amazon, esse relato da Amazon, seria para fazer entrega de produtos, eu já vi essa notícia, já tem uns dois ou três anos, então, ela meio que, a intenção é viabilizar a entrega, por quê? Você foi entregando ali para o FedEx e tal, o FedEx, no caso dos Estados Unidos, é bem mais demorado do que você entregar por um drone. Se eu não me engano, esse drone deles é a gasolina, não é a bateria, então ele aguenta mais tempo, então eles estavam viabilizando isso, porém, no Brasil, isso é eternamente proibido. Eu não sei se vocês viram, algumas duas ou três semanas atrás, teve uma informação que acho que no sul do estado aqui do Brasil, aqueles que não estavam no Rio Grande do Sul e tal, estavam tendo relatos, relatos não, estavam tendo gravações que tinham drones, inclusive eram Phantoms, aqueles ali, que estavam levando drogas e armamento para presidiários. Então, estava sendo gravado e estava rolando ali e estão tentando combater isso. mas, enfim, está complicado. Em contrapartida, você tem ali que o drone foi utilizado pela polícia na cidade de Lavras para descobrir uma plantação de maconha com 23 peças. Então, não é só para o uso ruim que você tem o drone, você consegue ter o contraponto ali que, sim, realmente dá para você usar ele de uma forma boa. por exemplo, aqui também temos o drone T-Hawk, ele foi utilizado para conseguir imagens no atentado no desastre de Fukushima, que teve, acho que, em 2011, teve aquele terremoto, teve a tsunami. Então, vocês veem que ele é mais robusto, então, para aumentar aquela anexilio dos reatores, a temperatura também, ele foi feito para isso, tanto é que ele não podia ficar muito tempo também, ele tinha que voltar, tirar as imagens e mandar de novo, porque também se ele ficasse muito tempo era problema. Temos os usos mais comuns, como, por exemplo, o drone que é utilizado para gravar festa de casamento, isso é bem comum nos dias de hoje, a gente vê direto, não só para eventos de casamento, mas para shows, eventos de bicicleta, a galera anda, tem sempre alguém filmando ali, inclusive eu já fiz um, acho que mês passado, e é um dos usos. Temos também a utilização do drone para aerofotogrametria, aí já é um uso mais profissional, da coisa, então você acaba tendo ali até mesmo o drone, você vê que eles são de seis hélices, então ele você faz ali um mapeamento de distância, de nivelamento, tudo ali, hoje em dia, é feito por drones, não tem mais aquele negócio de você ficar me definindo na mão e usando aqueles, não sei nem o nome daquilo, mas agora é tudo mais viabilizado, até monetariamente, você usar um drone, por mais que você pague caro em um drone, o retorno que você vai ter é bem grande. Temos também para gravação de filmes, ou seja, agora a indústria cinematográfica não está mais usando helicópteros, já tem um bom tempo, porque antigamente você usava helicópteros para poder fazer aquelas gravações e pagava caríssimos no aluguel, hoje em dia não, você tem um drone que você talia a sua mão para quando você quiser, você não precisa pagar a locação, você consegue colocar o drone em qualquer lugar praticamente, pelo menos em mais lugares do que um helicóptero não conseguiria, você consegue fazer voo bate, consegue fazer voo alto, consegue entrar em lugares onde o helicóptero não conseguiria. Temos também o verificador de lavouras, aquele esquema também de você alugar aviões para poder jogar ali, ser decida, coisa do passado, até porque esse drone, por exemplo, você não precisa fazer o processo manual, você consegue setar a rota que ele faz, então ele fez aquela rota lá, ele não é bateria, ele é gasolina, então se ele ainda tiver gasolina, ele volta, mesmo que tenha acabado o produto químico ali dentro, então ele volta, acabou, você coloca mais, ainda consegue trabalhar com ele mais um pouco. Eu já vi esse drone na faixa de um milhão, mas assim, se você ia fretar, por exemplo, um avião para jogar pesticida por 250 mil, 300 mil, se você tiver um drone desse que dura 10 anos, é melhor do que você todo ano, ou de mês em mês, não sei como é que funciona, ficar fretando esse avião. Uso de construção civil, inclusive teve um relato do meu pai, acho que semana passada, que ele trabalha na Suzano, no sul da Bahia, então lá o pessoal, para fazer inspeção de caldeira em época de parada, máquina de papel, inclusive, você não precisa mais levar uma pessoa lá, que precisaria colocar corda, teria que subir escada e tudo mais, fazer aquela inspeção que poderia correr risco sério da pessoa. Então, hoje em dia, você consegue subir um drone, coisa de 10, 15 minutos, você consegue ver ali se tem algum problema, consegue descer com todo cuidado, sem preocupação, sem correr risco de vida nenhum e está sendo bastante utilizado para isso, não só para isso, como para o plataformas petrolíferas também, se tiver algum problema ali nos canos, aquele fogo que sai ali em cima, está sendo bastante utilizado, inclusive, eu acho que esse drone seja algum da DGI, não tenho certeza, não vou conseguir identificar, mas está sendo bastante usado para isso. Aqui também outro caso, inspeção de vazamento de óleo, análise de plantação, então, no caso da inspeção de vazamento de óleo, as próprias pessoas que ficam ali embarcadas também, se tiver algum vazamento, você consegue ver, então, em vez de você ficar levando o pessoal lá para fazer, ver quanta área foi desmatada, você levanta o drone, você faz os cálculos ali para ele e em questão de horas você já tem os resultados, você consegue ver quanta área foi desmatada, o que deu de problema e tudo mais, monitoreio de linhas de transmissão elétrica também, quantos casos a gente já não viu de pessoas que subiram e acabaram tomando choque, acabaram queimando o corpo e caindo, hoje em dia também, no Brasil ainda não tanto, mas lá fora já é bem comum você ver esse tipo de coisa, esse tipo de uso, o desenvolvimento agora que teve em São Paulo recentemente, no começo de 1º de maio, os bombeiros usaram um drone com uma câmera de calor, ou seja, você conseguia ver a pele da pessoa ali, conseguia ver pelo calor que estava saindo, se era uma pessoa ou não, quantas pessoas tinham, tanto que eles conseguiram achar mais ou menos 4 ou 6 pessoas no escondro com a ajuda desse drone, que inclusive é um Mavic Pro, então eles colocaram a câmera ali, acoplaram ela e conseguiram ver com a ajuda de um drone. Também, inclusive esse vídeo, quem passou foi o Marcos Simões, que eu falei mais cedo, professor da Uneb, Achei interessantíssimo o uso desse drone, eu não sabia, descobri hoje, e é uma universidade holandesa que criou isso, inclusive eles deixaram um código aberto para quem quiser evoluir a pesquisa e tudo mais, que é um uso bastante interessante de socorro mesmo. Vou passar para vocês entenderem. 112, operador, qual é a sua emergência? É o meu pai, eu acho que ele teve um ato de coração. Por favor, ele não está respirando mais. Por favor, se calma. O que é sua nome? Joana. Boa, Joana, nós temos a sua localidade. O ambulante drone está em seu caminho. Vamos tirar o topo de roupa para descoberar o seu corpo. Ok. Boa, você pode ir ao o próximo externo? O ambulante drone está quase lá. Ok. Eu estou fora. Eu vou falar agora sobre o drone para que você pode descoberar o telefone. Agora, Nós vamos levar de aqui. Tanto é que eu quis colocar para mostrar isso para vocês também. Para quem não pôde ver a palestra dele mais cedo. E ele me falou que isso realmente já está acontecendo lá. Não sei há quanto tempo ele não chegou a falar. Mas é um uso bem bacana do drone também. Eu, por exemplo, nunca imaginaria que dava para fazer isso. Mas enfim. Esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo. Estou fazendo estágio na minha antiga escola. E estou desenvolvendo um projeto com um amigo meu, o Fernando. Que é só para vocês entenderem. De realidade aumentada. Então me encobiram de fazer um informativo que todo ano tem na escola. Para falar as coisas que melhoraram. E tudo mais. E aí a gente decidiu inovar. Então a gente está fazendo uso de realidade aumentada. E para fazer um vídeo assim. Mais bacana. Mostrar a escola e tudo mais. A gente está usando essa realidade aumentada. Eu vou passar o vídeo para vocês entenderem. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Porque não foi gravado assim. De uma forma muito boa. Mas era mais ou menos para vocês entenderem. E depois eu vou explicar mais ou menos o que o Mac fez. Para chegar no resultado. Vocês podem ver, por exemplo, aí já é uma filmagem mais aérea. Não está com som porque vai ser uma locução. Então a gente ainda vai gravar isso. Por isso que está sem som o vídeo. E aí, por exemplo, não foi. Eu não gravei ele com no alto. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Mas com a mão eu fiz a gravação e ela não ficou tremida. A intenção é usar o celular, que tinha uma câmera boa. Porém, no processo de você gravar, você acaba tremendo a mão. Isso é uma coisa bacana do drone. Esses drones, inclusive o fato de eles serem mais caros é por isso. Eles têm um gimbal que ele consegue controlar a força. Então, por exemplo, se você vai para um lado, ele mantém a câmera naquele lugar. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma gravação que você vai tremendo. Caso você trema, ele mantém a câmera estabilizada. Então, acabei utilizando o drone sem precisar subir voo com ele. E sem precisar de um equipamento muito caro. Então, não precisamos comprar um gimbal, por exemplo, para acoplar uma câmera ou para acoplar um celular para você poder fazer a filmagem. Pelo próprio dano do drone, a gente conseguiu fazer. Não era necessário uma imagem de 1080p, de 4K, porque, no caso da realidade aumentada, você não vai ter uma... Você não vai, inclusive, focar para ter uma qualidade muito boa. Então, a gente conseguiu o que a gente queria. Está em processo de desenvolvimento. A gente falta, não era interface, mas algumas coisas. Mas foi também um uso que a gente viu bacana. Vou abrir aqui um quadro de 10 minutos, 15 minutos para perguntar. Quem quiser perguntar. É, boa noite. Quando você falou sobre a questão da homologação na Anatel e tal, por exemplo, alguns aparelhos da DJI, eles já são homologados pela própria empresa. Então, no caso, eu comprando um Phantom no exterior, eu posso pegar essa homologação que a empresa já fez na Anatel e só baixar, fazer o adesivo e colocar no meu drone? Olha, então, Lucas, no seu caso, no caso da sua pergunta, é basicamente o que aconteceu no meu drone. Então, no meu caso, eu não precisei pagar a homologação. Eu comprei ele aqui no Brasil, mas a DJI meio que fez essa parceria. Então, você vem com ele homologado. Vou até tirar a bateria para você ver. Não sei se o pessoal de casa não vai conseguir ver, mas... Você pode dar uma olhadinha. Você vai ver o símbolo da Anatel aqui. Que é aquele, inclusive, que eu mostrei lá no slide. O símbolo, quando você compra ele por fora, ele não vem homologado. Ele é um sticker mesmo que você usa até imprimir em vinil, se eu não me engano. E você tem que colar ele manualmente. Tem um amigo que tem, que inclusive foi na Campus Party de São Paulo. Fiz anisade com ele. Ele mostrou o dele. Ele comprou por fora. Ele homologou desse jeito. Nesse caso, cara, é uma dúvida que eu também ainda tenho. Não consegui descobrir, ainda que eu esteja à procura. Que se é vitalício, como diz no site. Porque se você entrar no site, lá fala que essa licença é vitalícia. Porém, eu encontrei uma outra licença que fala que é de dois anos no máximo. Então, gera aquela dúvida. Eu pesquisei, cara. Eu pesquisei bastante mesmo, mas não consegui encontrar, nem na internet, nem alguém que pudesse me explicar esse fato. O que normalmente falam é isso. Se está homologado ali, se já vem, fica tranquilo. Eu tenho dois drones. Eu tenho um Xiaomi Mi Drone 4K e tenho um Phantom 3 Pro. O meu Phantom 3 Pro, junto com o Xiaomi, foi comprado no exterior. O Phantom eu consegui pegar no site da Anatel. Só que o Xiaomi não quis pagar para homologar. Essa é a minha dúvida. Se essa homologação que eu fiz no Phantom 3 fica tranquilo, pegando do site sem pagar nada, ou eu preciso realmente pagar os 200 para conseguir liberar essa homologação? Pois é, se ele já vem com o símbolo como está aqui, não está? Então, você vai ter que fazer a homologação. Oi? No site da Anatel, você escolhe o modelo do drone, e ele diz se aquele drone já foi homologado por outra pessoa ou pela própria empresa. No caso da DJI, quando você procura, sempre aparecem os modelos que já foram homologados pela própria DJI no Brasil. Então, ali eles dizem que você pode, em alguns fóruns que eu ouvi, dizem que você pode baixar ali aquela numeração direitinho, fazer o adesivo e colocar, que não tem problema. Só que eu fico na dúvida ainda se realmente pode ou não. Pois é. Inclusive, isso que eu te falei, que inclusive também é a minha dúvida. Porque muita gente fala que é errado fazer isso. Mas você encontra vídeos no YouTube do que a galera falou, não, você pode fazer. Por via das dúvidas, cara, eu, no meu caso, já venho homologado, mas eu ando sempre com documentos, com todos, a nota fiscal, que inclusive quem vai para fora e quer levar o drone é essencial. Não esqueça a nota fiscal, porque se você voltar e não tiver como comprovar quando foi feita a sua compra, como foi feita a sua compra, eles barram e você tem que pagar a taxa de importação. Mas você declarando na sua ida, você comprovando que você foi com ele, quando na sua volta você também precisa uma nota fiscal? Precisa. Sabe por quê? Porque inclusive foi no site, no fórum da DJI Spark. Teve um relato de um cara que ele foi para fora do país, tranquilo, não precisou nem passar a nota fiscal. Na hora que ele voltou, barraram ele. Cadê a nota fiscal? Estava em casa. Teve que pagar, ou não lembro se ele teve que pagar ou se foi barrado. Entendeu? Aí perdeu o drone. Mas se ele vier com esse símbolo, você não precisa. Agora, no outro caso, é um risco. É um risco, entendeu? Acho que pagar 200 conto para o Anatel é meio... Lembrando que é de dois em dois anos, o que é pior. E no caso do Xiaomi, eu não tenho certeza, mas ele já... Não sei se você já viu, mas até onde eu tinha conhecimento, eles não tinham liberado ainda um número fixo. Você comentou do DJI, que a DJI já faz, né? Eles não liberaram ainda. Não tem previsão para isso. É complicado. Boa noite. Meu nome é William. Eu tenho duas perguntas. Primeira, como é que funciona a homologação... Como é que funciona a homologação na questão de drone artesanal? O que? Artesanal. Por exemplo, na faculdade, meu projeto é de criar um drone... Isso. Lá na faculdade, meu projeto é de criar um drone do zero. A gente vai montar toda a estrutura, botar os equipamentos, imprimir em 3D a carcaça dele e montar. A gente quer usar esse drone mais à frente. Como é que funciona para homologar? Pode ou não pode? Como é que funciona isso? Cara, na parte do drone caseiro, eu não pesquisei muito sobre. Mas o que eu ouvi falar em vídeos é que o pessoal não homologava por quê. Porque, primeiro, o drone caseiro não vai chegar, por exemplo, a 2,7 km de distância. Que nem esse chega. Então, você vai chegar ali a 500 metros, no máximo, dependendo da frequência. Mas é sempre bom lembrar que a própria Anatel fala que se você tem qualquer equipamento que emita a radiofrequência, você tem que homologar. Inclusive, não sei se você sabe, mas recentemente a Anatel está vetando alguns celulares xinglings, porque eles não têm essa homologação. Mas outros celulares, como por exemplo a Xiaomi, já tem, então é tranquilo. Mas esses que são xinglings, eles vão ser, na hora que colocar o chip, as operadoras vão cortar o acesso, porque eles não têm essa homologação. Entendi. E outra coisa é o seguinte. As leis de utilização de drones são muito novas. Muita coisa ainda está meio solta. Aí, por exemplo, se a gente quiser utilizar esse drone que a gente fizer para uma aplicação fora da faculdade, quiser fazer uma parceria com a empresa e quiser utilizar esse drone. Tem aquela categoria de peso, de altura e tal. Alguma coisa de documentação que eu não encontre como uma lei. Como é que eu faço, por exemplo, para saber se pode ou se não pode? Por exemplo, eu soube que tem uma categoria de drone que tem que ter uma carteira especial, não sei se para poder utilizar. Como é que funciona isso aí? Eu não lembro a quantidade de quilos. Mas, por exemplo, quando o drone levanta uma certa quantidade de quilos, você precisa de ter uma carteira especial. É como se você fosse realmente um piloto de aeronave. Você tem que ter essa carteira. Eu não lembro se ela é equivalente ou se ela é quase ali equivalente a uma carteira de piloto. Entendeu? Mas você tem realmente que ter. São três categorias. Donas até 250 gramas. Você não precisa pagar. Não precisa homologar em nada. Inclusive, eu acho que se o seu projeto de faculdade que você falou tiver menos de 250 gramas, não se preocupe em registrar ali na ANAC. Nesse caso, o drone meu já tem 300 gramas. Então, eu já preciso registrar. Entendeu? E tem as outras categorias. Eu não lembro se é ABC ou se é esse tipo de nomenclatura. Mas, pega meu contato que eu vou pegar certinho a documentação e vou te mostrar onde que é. Inclusive, você também me passa depois que eu vou procurar saber certinho e vou te mandar. Pode ficar tranquilo. Só isso? Mais alguém? Não? Bom. Chegou a hora dos agradecimentos, então, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a EPU, que é um grupo de Facebook que, inclusive, peço até que vocês entrem depois, porque, inclusive, o sorteio que a gente vai fazer vai ter que envolver isso. Então, entrem lá. É um grupo bem bacana. Você vai encontrar muitas coisas, tipo, coisas sobre tecnologia, sobre vídeos que te ensinam a pegar certificados, informações de hacking. Você vai encontrar muita coisa lá mesmo. Então, você tem aqui o link do LinkedIn, se quiserem tirar uma foto ou alguma coisa. E na página do Facebook. Gostaria de agradecer também a Campus Party por ter proporcionado a vinda e ter aceito a palestra. O meu pai e minha mãe, que também estão ali, veio prestigiar a dona Sônia. É isso aí, gente. Meu contato no Facebook. Quem quiser pegar, vocês dois, podem me mandar mensagem, que com certeza eu vou responder vocês sim. Vou dar uma pesquisada melhor. com ele só, ó. E é isso aí. Obrigadão. Aplausos E aí